E atenção, equipes do 8º Batalhão da Polícia Militar realizaram a operação de abordagens ontem na cidade de Aracaju, na tela aí do Balanço Geral. Foram feitas várias abordagens a motos, carros de passeio, táxis e ônibus no bairro Lamarão, com o objetivo de reduzir o número de assaltos. Na verdade, nós estamos fazendo aqui uma atividade de rotina aqui na área do Lamarão, que é uma área de bastante vulnerabilidade. Fazendo abordagens, abordando suspeitos, uma ação preventiva, na verdade. Obrigado, é a colaboração do nosso Sandoval, uma ação preventiva da Polícia Militar, fazendo várias abordagens ontem em ônibus na zona norte da capital.